Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. O Zé Paulo, o acidente ocorreu aqui na BR-459, na altura do quilômetro 13, um pouco para frente do distrito de Laranjeira de Caldas, entre Laranjeira de Caldas e a cidade de Caldas. A Polícia Rodoviária Federal fez o primeiro socorro, fez aqui o fechamento da pista, a sinalização para que não houvesse nenhum outro problema fora o acidente. Segundo informações que nós levantamos em loco aqui, no local do acidente, este caminhão teria vindo no sentido posto de Caldas para Caldas e ele em alta velocidade na curva teria perdido o controle, invadido a contramão e batido em outro caminhão, o caminhão que está mais à frente. A batida foi tão forte que a lateral da carroceria foi toda retirada com o impacto desta colisão. Nós conversamos com o Policial Rodoviário Federal que falou um pouco sobre o acidente. Caminhão carregado de areia, descendo aqui a BR-459, sentido Caldas, aqui na altura do quilômetro 13, ao descrever uma curva aqui para a direita, invadiu a pista contrária. Quando ele invadiu a pista contrária, ele colidiu com o caminhão baú, que estava no sentido contrário, carregado de travesseiros e colchões e graças a Deus não houve uma colisão frontal, foi uma colisão transversal. O caminhão maior estava carregado de areia e o menor carregado com travesseiros e cobertores. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que fez um trabalho em conjunto com o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ambas vítimas tiveram apenas ferimentos leves, foram socorridas imediatamente e encaminhadas ao Hospital da Santa Casa. Nós realizamos esse trabalho em conjunto, não estava vítima nenhuma, estava grave, apenas ferimentos, mas devido à dinâmica do acidente, ter esse encaminhado para o Hospital da Santa Casa, para fazer um levantamento melhor, para verificar qual a real situação de cada um. Esse aqui, aliás, é um trecho que vários acidentes já ocorreram aqui em nossa Poço de Caldas. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, sabe da necessidade de se respeitar o limite de velocidade, e nesse trecho em específico, o limite é 40 km por hora, diferentemente de outros trechos da via. É um trecho muito sinuoso, são muitas curvas de serra, por isso, da velocidade mais baixa nesse percurso inteiro, de Poste Caldas até Caldas, o trecho é muito sinuoso. O Corpo de Bombeiros ainda se deixou à disposição junto à PRF, devido a um líquido ter se espalhado na pista. E se necessário for, posteriormente, na retirada desses dois veículos, o Corpo de Bombeiros poderá vir até aqui para colocar serragem e evitar qualquer outro acidente devido à derrapagem. Após a retirada do veículo, o destombamento aqui, havendo a necessidade, a PRF verificando a necessidade de realizar uma limpeza aqui do líquido, do combustível que fica na pista do óleo, que isso pode acarretar um novo acidente devido ao risco de derrapagem. Então, assim, se for necessário, após o tombamento, acionar o Corpo de Bombeiros, a gente faz novamente uma limpeza aqui da pista, retirando esse óleo e o risco de nova derrapagem e um novo acidente. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Felipe Galo, para o Plantão 47. BR-459 com o óleo, lembra do caso que nós descobrimos? Vindo de Caldas, fomos gravar uma edição especial do Plantão Caldas, retornando a Poços de Caldas, muito próximo desse trecho, inclusive, por causa do quê? Por causa do óleo da pista, nos deparamos com um acidente na época. Óleo na pista é um perigo danado, viu, plantonista? Se você...